Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vim trazer uma dica hoje que todas as donas de casa gostam, depois que limpa a casa, depois que troca o forro de cama, tá? Vim trazer uma dica para vocês, para deixar a cortina, os tapetinhos, a cama, tudo cheirosinha, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando, tá bom? E vou para vocês poder borrifar tanto nas cortinas da cozinha, pode ser no quarto, nos tapetinhos do banheiro, nos tapetinhos da cozinha, tá? Até nas toalhas de banho que vocês foram passar, né? Passar roupa, pode estar também borrifando nas toalhas de banho, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, gente, a gente vai precisar de coisas que a gente tem em casa, que a gente usa diariamente, tanto na limpeza, né? Ó, eu estou usando o álcool 70, tá? Você pode usar qualquer álcool que vocês têm na casa de vocês, tá? E amaciante, tá? Pode ser o concentrado, tá? Se for o concentrado, vocês... As medidas que eu vou estar usando aqui é 100 de álcool e 100 de amaciante, tá? Se o amaciante for concentrado, vocês colocam o 100ml normal, tá? E mais 50 de água, 50ml de água. Se não for aquele concentrado, for aquele normalzinho mesmo, tá? Aí vocês podem estar utilizando 100ml de água, é... Perdão, 100ml de amaciante normal e 100ml de álcool, tá bom? E vai estar usando também um... Ai, agora me deu um branco. Como chama isso mesmo, gente? É um funil. Lembrei. Um funil e um borrifador, tá? O meu... Eu estava usando isso aqui, né? Acabou, eu vou estar reutilizando ele, tá? Mas eu já limpei, desinfestei tudo direitinho, tá bom? Ó, o que é o que... O modo de preparo é muito simples, tá? É muito importante o funil, pra não ter desperdício na hora de estar colocando, tá bom? Ó, vamos estar colocando o 100ml de amaciante. Vixe, deixa um cheirinho maravilhoso. Até no... Até nos travesseiros, assim, vocês podem estar borrifando, tá? Qualquer lugar que vocês queiram, vocês podem estar borrifando, tá? Ó, então foi 100ml de álcool e 100ml de amaciante, tá? Aí, se for aquele amaciante concentrado, tá? Vocês põem 50ml de água, tá bom? E é simples. Colocou... Vocês agitam um pouquinho, pra dar aquela misturadinha, tá? E tá pronto. É só isso, gente. É coisa que a gente tem em casa, né? Deixa aquele cheirinho de casa limpinha, gostoso, tá? Maravilhoso. Eu vou estar mostrando pra vocês aonde que eu borrifo, tá? Ó, gente, o amaciante que eu tô usando é esse aqui, tá? Baby Soft. Mas vocês podem estar utilizando o amaciante que vocês tiverem em casa, tá? Ó, aqui está minha misturinha, ó. Eu borrifo, ó, na cortina, ó. Na cortina da cozinha, os tapetinhos da casa, depois que já tô limpinho, vocês podem estar borrifando também. Fica muito cheirosinho, gente. Ó, na cama também, eu acabei de arrumar, tá? Acabei de arrumar a cama. E também pode estar borrifando, ó. Tá vendo? Ó. E fica muito, gente. Fica muito cheirosinho. Ó, borrifo bem borrifadinho, tá? Não mancha, pode ficar tranquilo, ó. Nas almofadinhas, ó. Nas almofadas também borrifo. Ó, na cortina do meu quarto também, ó. Gente, qualquer lugar vocês podem estar borrifando, tá? E é um produtinho barato, né? Que a gente tem em casa, né? E fica muito cheirosinho, gente. Fica maciozinho. Ó, porque tem amaciante, fica muito gostoso. Então, é isso, gente. Espero muito, muito que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Se vocês fizerem e gostaram, me marca lá no Instagram ou deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Vou gostar muito, tá bom? Então, até o próximo, tá bom, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau.